Um amor assim não acontece outra vez Sabe por quê? Eu não quero fazer parte desse amor a três E não adianta nem tentar me convencer Sabe por quê? Essa foi demais, é dose pra não se esquecer Não pensava encontrar outro amor em meu lugar Pra que que eu fui chegar assim dessa maneira de surpresa? Não pude nem falar, meu coração chorava de tristeza Você quis me enganar, quando nem esperava entrei em cena Podia evitar que acabasse o nosso amor Foi uma pena Que pena Que pena Um amor assim não acontece outra vez Sabe por quê? Eu não quero fazer parte desse amor a três E não adianta nem tentar me convencer Sabe por quê? Essa foi demais, é dose pra não se esquecer Não pensava Eu não adianta nem pensar Eu não adianta nem tentar me convencer Eu não adianta nem tentar me convencer Que pena Que pena Que pena Que pena Pra que que eu fui chegar assim dessa maneira de surpresa? Não pude nem falar, meu coração chorava de tristeza Eu não adianta nem falar Eu não adianta nem pensar Eu não adianta nem tentar me convencer 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 Que pena, que pena, que pena Um amor assim não acontece outra vez Sabe por quê? Eu não quero fazer parte desse amor a três E não adianta nem tentar me convencer Sabe por quê? Essa foi demais, é dose pra não se esquecer Não pensava encontrar outro amor em meu lugar Pra que que eu fui chegar assim, dessa maneira de surpresa Não pude nem falar, meu coração chorava de tristeza Você quis me enganar, quando eu nem esperava entrei em cena